Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Mano, começando aquele vídeo é um pesado, tamo aqui com o polão Mais um vídeo é um pesado na pista Rodovia movimentada pra caramba, cê é louco Esse caminhãozão passa daquele jeito Vamos pegar uma pistinha aí mesmo Pegar aquela pistinha Esse caminhão passa lambendo aqui, fiote Nós na... No braço aqui da avenida Rodovia Bora aí, né Peguei os vidrinhos de trás Peguei um pouquinho aqui Vamos dar aquela acelerada, né Faz tempo que a gente não faz vídeo assim pegando rodovia Acho que muitos curtem Não sei Rapaziada, vocês que estão chegando agora Pra quem não conhece o nosso canal, aí a gente grava com o polo Aí a gente grava vídeo há um tempo já E todo dia a gente tá soltando vídeo no canal Então fortalece no like, rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos aí no seu celular E pra fortalecer a gente aí, mano Ative as notificações, cara Pra receber os vídeos Uma meta de 500 likes nesse vídeo Será que chega? Tamo aí Na pista, braba Já saindo daquele jeito O polão chama atenção Os caras ali que tá arrumando a pista Ele já ficou tudo de zóio O polão tá modificado Pra quem não viu meu polo ainda, velho O bagulho tá ao black Todo pretão Roda preta O negócio tá invocado, fiote Escapamentão esportivo Duplo O negócio tá ao brabo Tá ao brabo Caminhãozinho aqui Subindo na marra, hein Cê tá doido Olha Aquele jeito Vamos aí, então Pra gravar aquele vídeo pesado Espero que cês curtam Vamos só curtir no rolezão, rapaziada Eu não vou falar muito Demorou? Só pra cês curtindo aí Vou mostrar uma vistinha aqui, ó Aqui tem uma vistinha pesada de Bauru Pra quem não sabe, eu sou de Bauru Estado de São Paulo Olha a vista mesmo Cê tá doido Top demais, hein Ó buracão aqui Hoje tá nublado Tá um dia top pra gravar Olha a ilha Vamos dar a pista aqui no vídeo Ó o camarão Cê é louco O camarão passou estralando aqui Nossa, o camarão passou uns 200 por hora Policinha lá na frente Tiozão vai que vai Ó a Maroc Vai, pijama Maroc empurrando todo mundo, fiote Quem que vai bater de frente com o bagulho daquele ali, fi? Tem nem como Tem nem como, piada O negócio anda demais Nós tava 140 ali O carro passou Parecendo que nós tava brincando Como vai empurrar um carrinho desse, pai? Não tem nem como Olha lá, já sumiu lá na frente, lá, ó Pio, os caras aceleram mesmo na pista Os caras não tão nem vendo Não tem nem como Vamos passar ali num lugarzinho ali Só pra dar uma olhada Vai, chama, fiote Os caras aqui, véi Pisa, hein Fala pra vocês Fala pra vocês A gente vai ali, cara A gente já volta já pela pista de novo E a gente já volta aí, rapaziada Bora voltar a pegar a pista mesmo Vamos erguer os vidrão aqui Brabo, daquele jeito Bora voltar um pouquinho da Pegar um pouquinho da pista aqui Tá movimentado, hein Falar pra vocês Tem bastante tensão Bora pegar a pista E ver as novidades do trânsito Já estão ali já empurrando todo mundo Daquele jeito Pegar um pouquinho os vidro aqui Aquela hora lá Amarok e Motion É Emotion o que fala Tava empurrando todo mundo Você é louco Anda demais Vou pegar o viaduto aqui Fazer aquele contorno Fazer aquele contorninho, né A autovia tá movimentada Falar pra vocês Pensei que ia chover Tá mó nubladão Nem choveu, não Pra lá tá chovendo, ó Pra ver Mó buracão aqui, cara Acelerar aí que Corcinha vem que vem, fi Aqui o polo Olha que se você pisar Cola os 200 ali rapidão Mas não vira pra ficar pisando, não Tem que fazer uma manutenção ali No polo ali Então dá um pouquinho de medo, né Mas em breve Vocês vai ver, rapaziada A carretinha ali Tá bambiando pra caramba, hein Olha aí Vai pra lá, vai pra cá Deve tá vazio o bauzão Tá bambiando demais, véi Vou chamar aqui do outro lado Deixa os bravos passar As 200 por hora aí do lado Nossa, os caras que tá vindo aí Tá vindo chutado, hein Vai passar Ó, vou até acelerar um pouco, ó Os caras não vêm passando não, hein Tá com medo de pisar ou sei lá Já já aparece uma Uma maroca aí Desce empurrando todo mundo Os caminhãozinhos aqui Tá atrasando, hein Ô tiozinho Vou passar o caminhãozinho aqui Porque tá Aosso Joga pra lá, fiote Tá vindo um Uno aí atrás, cara Empurrando todo mundo Aqueles Uno vivace Ah, velho Se eles virem por cima Se eles virem jogar atrás de nós Aqui Piscar a luz Você vai ver os 200 colar Aí não dá pra aguentar, né, pô De vivaço Mas não sei Melhor não aguenta Mano, acho que eu vou por aqui, ó Tá ligado Esse lado aqui mesmo É, na rodovia Você só vê Nossa, só vê os caras empurrando os outros Só vê as Amarok Empurrando os caras, fiote Os Golf GTI Geekness comes and goes Tchau, tchau Tchau, tchau